E depois de muito tempo, eis que aparece uma hack difícil no SFG E é Sonic Eraser Uma hack criada em cima de Sonic 1 feita por Selby Mas não é somente na dificuldade que Sonic Eraser se diferencia Essa hack apresenta história Good Scenes e mecânicas novas para o Sonic Mecânicas essas que envolvem explosões Sonic 1 feito por Michael Bay É isso que falam dessa hack A primeira versão dela foi lançada em 2010 E sua versão final em 2016 Por esse caminho ela teve várias mudanças Isso graças ao feedback E uma das várias mudanças é a diminuição da dificuldade Mas não se engane Ela continua brapa E logo de início Ah, a terceira fase? Isso aqui é Sonic Knuckles 5 agora? Não, não, não É que aqui é o hall em que o Sonic vai para as fases Ele vai entrando nesses anéis gigantes O do cantinho aqui leva o options É, é, normal Já aqui é o tutorial Mas com uma historinha antes Confesso que não li essa história direito Preguiça de traduzir isso tudo aí, né? Meu inglês não é tão bom assim Mas vamos para a sala de tutorial Porque aqui tem essas placas Que ao apertar o botão A O jogo nos dá informações E dicas Sobre as primeiras mecânicas novas do ouriço Como o pulo duplo E essa aceleração no ar É só pular e apertar o C Sem falar que ele tem o mesmo tipo de aceleração de Sonic CD E destruindo esse monitor com S O Sonic entra no... Inhuman Mode É, modo inumano Que é estranho O Sonic já não é humano mesmo Ah, bem Nessa forma O Sonic solta esferas explosivas E segurando para cima e atirando Ele sobe Uma mecânica explosiva e voadora Principalmente para passar desses espinhos vermelhos Que dão morte instantânea A próxima mecânica é esse negocinho Apertando A, B e C juntos O Sonic passa de algum percurso difícil Automaticamente Mas isso lhe custa todos os seus anéis Também há partes que a gravidade é alterada E apertando e segurando o A Ele flutua E essas são as novas mecânicas do Sonic aqui Então bora para a jogatina Capítulo 1 Em um dia quente na Green Hill Aparece a abelinha Blitzkrieg Olha isso O Sonic não tem nem chance de se defender Tá todo gás Eu preciso parar com essas piadinhas E a primeira fase Obviamente o level design foi todo mudado Até mais escuro Cuidado com o espinho Uh, só foi por pouco, hein Os inimigos aqui são muito chatos As abelinhas Sempre vão para cima do oriço E aqui o primeiro percurso do dignoso Olhem isso Ao cair no precipício O Sonic não morre Só perde 10 anéis Ele morre se perder todos os anéis Você vai tentar Ou pagar para passar Pronto Foi tudo os meus anéis Mas consegui uma capa E hora do subchefe Olha o tanto de explosões Mas aparece o contador de hits Sempre que aparece um chefe Ou um subchefe E aqui é Blitzkrieg mesmo Olha só Que dá porrada Ou você bate Ou ele te bate Entendeu? Aí, ó Aí, ó Quase morri Ah, agora sim Paz Ei, ei, ei Paz o caramba Tá tudo explodindo aqui Mas pelo menos É uma fase Já conhecida por nós Será facinho Passar disso aqui Ei, ei, ei Droga Isso foi zoado Como vocês podem reparar Aqui não tem vidas E sim o contador De quantas vezes você morreu Será que Sonic vai morrer Muito aqui Pelo que parece sim Outra vez no mesmo lugar Você é burro, Sonic? Não, burro sou eu Genial chamar ele de burro Sendo que sou eu Que estou jogando E olha que da hora Eu morri duas vezes Pertinho do primeiro chefe O Robotnik Com três bolas de espinhos Mas olha essas plataformas Tá facinho demais Aí, ó Sai na maciota É só alojar um pouquinho Que ferra tudo Ai, ó Engatou a quinta, doutor As bolas de espinho no chão Dão dano também Aí sim Pô Primeiro capítulo passado E agora Sonic tem caminho liberado Vamos para o capítulo 2 Que é o primeiro bônus Que aqui é obrigatório E diferente do original Aqui a tela é estática E devemos controlar o ouriço Andando e pulando Tomando cuidado Para não te gerar esses gols Mas essas esferas Servem como checkpoints É difícil Mas é muito melhor Do que o bônus original Confesse, olha só Não tem aquela psicodelia Toda lá Aqui pode morrer Quantas vezes quiser Contador não Conta O número de mortes aqui E capítulo 3 O estranho é que a capa aqui Funciona igual a capa elétrica De Sonic 3 Ela traz os anéis O que é ótimo Afinal Tudo que o Sonic destrói Dá anéis Aqui nessa fase É tomar cuidado Com os spins vermelhos É facinho ser empalado por um E agora o modo Inhuman Não sejamos covardes E vamos para a rota do dinhoso Aqui temos auditores Caso destruir eles Diminuem uma morte no contador Fazendo com que quem Não passe tanta vergonha Assim né Mas o modo Inhuman Vai consumindo rapidamente Os anéis do ouriço Putz Isso é muito difícil Quer saber Bora pagar pra passar Se dane Se é do jogo Não é sujeira E agora mais caminho Liberado Para o quarto capítulo É terrível Fase Aquática Além dessa birosca De fase Ser sobremersa Ela tem o seguinte Problema mental Cada vez que o Sonic Vai pra cima Ela engole parte da fase E se o Sonic Voltar nessa parte Engolida Ele morre Fazendo com que o jogador Pense mil anos Antes de andar Pra não fazer bobagem Mas quando o Sonic Está em alas Sem água Esse defeito Não acontece É algo inovador Mas também É algo bem chato Essa fase Tem um level Design estranho Eu fiquei uns 4 minutos Rodando ela Tentando achar O caminho correto Isso porque Tem uma parte Com dois grandes precipícios Um deles É Trap Cave Aí já era Morreu E outro É o caminho certo Um ruim é que não tem Nenhuma indicação disso Eu querendo indicação Em um jogo que foi feito Pra ser difícil Aí eu já quero demais Né Mas por sorte Essa fase não tem chefe Tem um posse de checkpoint Pertinho do final Isso é por causa Daquela coisa Da fase ir comendo O chão O jeito é não dar Nenhum pulo Nessa reta final Acha que ia me enganar Né Faz Tomando a jabiraca E bora Para o quinto capítulo O segundo bônus E logo de início Percebemos que ele é Muito mais complicado Do que o primeiro bônus É só uma pequena amostra De que é aqui O bagulho endoidou de vez Não tem jeito Tem que ter nervos de aço Tem que ser na maciota Assim Tá Agora sim Mas eis que aparece Uma nova mecânica As bolinhas com up Faz o Sonic subir Automaticamente As com down Fazendo ele descer Fazendo com que o jogador Somente controle a direção Do oriço Tocando esse belíssimo Remix de Shinobi 3 Isso é outra coisa A se salientar Em Sonic Eraser A som de track É ótima Várias músicas tiradas De outros jogos Bem Isso é normal Em hacks Né Mas mesmo com uma música Tão boa Eu perdi a linha Jogando esse bônus É extremamente difícil Sério Se tivesse contador De mortes aqui Eu passaria muita vergonha Eu fiquei mais de 20 minutos Nessa fase Principalmente em partes Que o Sonic Tem que descer Em diagonal Isso me fez pensar Por que eu criei Esse quadro Sonic Fan Games Para sofrer assim Com sentido da vida O que eu estou fazendo aqui Para vocês verem Meu desespero Teve momentos Em que eu pausava Na metade do caminho Para tentar fazer A curva certa O mesmo macete Que faz em jogos De navinha Olha isso Mas quem diz que isso funciona Aqui Fui progredindo A passo De tartaruga Mas a pior parte É o caminho Para pegar As duas esmeraldas Restantes Você sobe E pega uma Aí desce tudo Para subir tudo De novo Aí vira outro caminho Para pegar a última esmeralda Só que se você tiver pegado Uma E morrer no caminho Da outra Você terá que pegar A primeira De novo Isso pessoal É um inferno Comprimido Em uma fase Dentro de uma Rude Mega Drive Caralho Finalmente Glórias Tá, tá Vamos logo Para o sexto capítulo Ué Cassino do Robotnik Que que é isso Parece um bingo Não Ele liberou bombonas Essa fase é belíssima Parece tão normal Né Olha só Parece que não tem Grandes novidades Mas não demorou muito Para aparecer a bombona O esquema aqui é desviar dela Enquanto ela explode Ela leva dano Só desvie dela E dos foguinhos Pra que criar um robô suicida Hein Estranho Acho que o Robotnik Anda se influenciando Em outras coisas Hein Ah que bela música Mas aqui outra parte tensa Onde falta gravidade O Sonic tem que ir flutuando Mas não pode tocar nas beiradas Se não ele volta para o início E isso lhe custa 5 anéis Quer saber Eu passei por maus bocados Naquele bônus Então dane-se Dane-se Eu vou pagar Para passar disso Tô nem aí Fuck the police Oh E agora Capítulo final A última batalha Contra o Robotnik É com o Sonic 1 mesmo Mas tem spins No canto direito E o doutor Está muito mais rápido Os choquinhos também Ou seja Se você chegou com 0 mortes aqui Prepare-se para aumentar muito esse número Porque aqui não tem anéis Tem que ir na raça Achar um bom lugar para ficar Eu escolhi aqui Essa região aqui Legal É difícil Mas não se assuste com os 30 hits Que aparecem ali no cantinho Se você acertar bem Dá para combar Mas se tirando de 3 a 4 hits Em uma batida Até que quando ele está próximo De ser derrotado Aí é Blitzkrieg máxima Viu como é brabo isso Tem que terminar o Jibre E finalmente Robotnik derrotado E finalmente Agora é só ir lá Para o extremo canto direito E contemplar o final Que maravilha hein Finalmente consegui finalizar Uma hack difícil É um orgulho Mad bro Puta que pariu E esse é Sonic Razor Um jogo muito bem feito Original E difícil Muito difícil Mas tudo nesse jogo É bem feito Leva design As novas mecânicas Os bônus Tudo Mas de todos os jogos Que já apareceram aqui no SFG Isso não é o mais difícil Que é uma das coisas Que me falaram Quando viram o vídeo Sobre Sonic Damacy E Sonic Razor É mais difícil Eu respondo que não E vou explicar o porquê Para começar Aqui não tem game over Tem contador de mortes Você pode passar vergonha Morrendo avontes Mas com persistência Você acabará chegando Aonde você quer Em Sonic Damacy Você começa com 3 vidas E dane-se Se morrer toda essa game over Ele volta para a tela de título Simples assim Os primeiros atos De Sonic Damacy São mais difíceis Que várias fases De Sonic Razor Eu só me irritei Para valer aqui No segundo bônus E no último chefe Em Damacy Eu me irritei Com tudo mesmo Mas são jogos Com propostas diferentes Seria muito chato Ficar comparando os dois Afinal Essas são duas Das melhores hacks Que eu já vi De Sonic 1 Formas diferentes De passar raiva Selby realmente Fez um trabalho Sensacional aqui Nos créditos Tem os nomes Que parecem ser De pessoas BRs Será que são brasileiros? Não consegui achar Informações sobre isso Então fica aí A recomendação De outra hack Bem difícil E ao mesmo tempo Excelente Sonic Eraser Para que fazer um bônus Melhor do que o original Mas tão difícil Assim Ei Muito obrigado Por ter assistido A mais um episódio De Sonic Fan Games Se gostou Deixe o seu like Se for novo aqui Se inscreva Clicando em uma telinha E você verá Outras Blitzcreens Quero dizer Mais vídeos Desse canal Muito obrigado De novo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí